Slow man, slow man Quando eu vivo, você chega Quando eu vivo, você chega Eu arrumei toda a casa Joguei fora as lembranças Que não servem mais pra nada Me livrei de toda a sujeira Aparecendo poeira A gente dá espanada Como é bom te olhar nos olhos Planejar o futuro Planejar os nossos Sem pensar nos próximos episódios Vivemos no infinito a metragem Você fala pra eu nunca te esqueci Mas olha só pra você Como me esquecer de você Eu quero promessas Eu quero viver e poder contar com você A grana que nós tiver Te olhando do cadar na cama E o sol adora seu corpo Da janela do quarto E sinto iluminado, abençoado Tirando fotos suas O coração de vinte Dentre a real e a do retrato Tenho você por perto Pra me sentir tão completo Pra me sentir tão seguro Perco medo, duvido Tenho você por perto Certo Um caminhando certo No caminho A metade Tantos acertos Não errei De tudo Não 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 Você é tão gostosa Que eu nem sufro Em olhar você de costas Indo embora Não 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 Eu amo o jeito que você se veste Eu amo o jeito que ta tira Que tu veste Baby Baby Eu gosto tanto de ti Uma sensação que eu não preciso mentir Talvez não mente tanto nas suas pernas meditando Esqueço o que eu falei sobre mim se tava brincando Podemos fazer todas as estrelas cair com que tudo se curvem Os que tão em volta a sorrirem em diante Nada será como antes, então vamos voar alto Vejo que tu cansa de irrasante com razão pra não se arrasar Pelos que tem sorte até em jogo de azar Já que cansa nesse ritmo uniforme Então na melhor forma você vai trabalhar pra ver que o que é malete é um uniforme Deixa que a missão fluir, não precisa ler de terreno Se queremos algo, qual mediterrâneo? Não importa os leis, temos todos os direitos Quando a gente dá a mão, temos o mundo nas mãos Papão é que que é o melhor? Esse é o fim das suas dúvidas Papão é o mundo melhor Então só aceitar a cidade faz anos E você com um sorriso igual das divas Não tenha medo, essa vai ser a melhor das vidas, baby Tenho você por perto Pra me sentir tão completo Pra me sentir tão cedo Pra me sentir tão cedo Pra me sentir tão cedo E você com um sorriso igual das livraremos Pra me sentir tão cedo Probehindim.com Eu entendo cedo não tem cedo Eu entendo cedo não tem cedo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL